Agora o ciclismo, um dos destaques em Mato Grosso é o atleta Danilo Monteiro. Ele está se preparando para as próximas disputas da modalidade que ocorrem a partir de junho. É a segunda volta do Pantanal de Ciclismo Olímpico. Vamos ver. Entre os 20 melhores do Brasil na categoria Master, que reúne ciclistas de 30 a 34 anos, Danilo Monteiro terá a oportunidade de melhorar sua posição correndo em casa. Ele é um dos inscritos no segundo GP Pantanal de Ciclismo Olímpico. A preparação é intensa, agora aqui só refinando os últimos detalhes para poder fazer uma boa apresentação no dia 1º. A prova é uma etapa do ranking brasileiro. Serão 130 quilômetros de percurso entre a cidade de Santo Antônio de Levergé e a comunidade de Mimoso, ida e volta. Para o ciclista, o desafio maior será o clima, já que a largada será às 9 horas da manhã e a duração prevista da prova é de 3 horas. Aqui, como já é de costume, o sol aqui é escaldante, mas nós treinamos já nesse horário para poder se acostumar e tentar sobressair sobre os outros atletas que vêm de fora. É uma prova no mínimo de 120 quilômetros, bem pesada. O terreno é plano, porém a velocidade média vai ser bem alta, tendo aí bastante fugas e vai ser bastante emocionante. Campeão brasileiro na categoria sub-30 em 2009, Danilo quer voltar ao topo do ranking nacional e, para isso, tem se dedicado aos treinos. Os treinos variam bastante, treinos de subida, treinos de longos nos finais de semana. Durante a semana a gente faz treinos de 1 hora, 2 horas e nos finais de semana os longos de 3 a 4 horas de treino. Dá para chegar entre os primeiros? Com certeza, estamos treinando para isso e vamos em busca de sempre estar no pódio.